Tanto deputado, ladrão, bandido, filho da puta como tem nesse país. Cata puta que é o pariu. Cata puta que é o pariu. E aí, pra político porco, o veredito é esse aqui, mano. Cata puta que é o pariu. Cata puta que é o pariu. Cata puta que é o pariu. Cata puta que é o pariu.